Começa agora Acelerando Transamérica Recebe o automobilismo do Brasil e do mundo Com André Calvão e Leandro Boldaquian Acelerando, acelerando Vamos juntos em mais uma sexta-feira com você Aqui é o seu programa de velocidade Onde você fica sabendo as últimas notícias do esporte a motor Hoje, por exemplo, já estamos ligados na segunda sessão de treinos livres Para o grande prêmio da Hungria A terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Mais uma vez, eu André Calvão Estou ao lado de Leandro Boldaquian Tudo bem, Lele? Tudo bem, Galvão Bom dia, bom dia para o amigo que é fã da velocidade aqui Na Transamérica, no nosso Acelerando Estou curioso para ver esse carro aí, a Racing Point Andou bem demais na primeira sessão de treinos livres Só que agora com muita chuva, né, Galvão? No molhado, Hungaro Ring Vamos acompanhar a segunda sessão de treinos Tem MotoGP começando, tem a confirmação da Stock Car de volta Três corridas nessa sexta-feira pela Indy, pela NASCAR, pela IMSL, enfim A gente está acostumado com muita velocidade E vamos juntos em mais um Acelerando É isso aí, você vai com a gente Acelerando também por aqui Com o Rodrigo Piccioneri, piloto Transamérica na mesa de som Com o Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção E com você que manda sua mensagem via twitter, arroba TR Esports E via WhatsApp 99775-5354 99775-5354 Capiste no seu recado Grave a sua mensagem Porque as melhores mensagens de áudio vão pro ar também Aqui no nosso Acelerando Transamérica Está no ar mais um programa pra você Olha só, meus amigos Chove muito agora no circuito de Hungaro Ring Lá na região metropolitana de Budapeste A belíssima capital húngara Faltando uma hora e vinte e oito minutos Para o fim da segunda sessão de treinos livres Começou agora, só foram dois minutinhos Todos os carros estão guardados em suas respectivas garagens Porque a situação do clima é sempre um problema Porque a gente não sabe o que vai acontecer neste final de semana na Hungria Expectativa de chuva, né? Amanhã e domingo Então, tem uma expectativa de chuva pra amanhã e pra domingo Mas não tem uma expectativa exata sobre o horário Em que essa chuva deve cair Então, fica essa dúvida Se vai chover um pouco mais cedo Um pouco mais tarde Se a corrida será de fato na chuva E os treinos livres, né? Até pra explicar pra galera que curte o Acelerando Transamérica Que tá se familiarizando cada vez mais com a Fórmula 1 A gente tem recebido essas mensagens, né? De muita gente que tá começando a curtir Isso é legal, cara Pois é, muita gente tá começando a curtir agora a Fórmula 1 É importante explicar que os treinos livres, normalmente Eles servem pra ajustar o carro para a corrida Então, os pilotos eles costumam dar muitas voltas Com um tanque cheio de combustível E com um determinado tipo de pneu que eles devem utilizar na corrida Eles fazem a chamada simulação de corrida Especialmente nesse treino 2, né? No de hoje Exato O treino livre 2 é o principal, inclusive Para se fazer essa simulação pra corrida Porque ele é disputado exatamente no mesmo horário da corrida Então, a questão da temperatura é muito importante É muito sensível o carro de Fórmula 1 Por isso eles tentam fazer a simulação Com o máximo de similaridade possível E aí, como é no mesmo horário Costuma dar certo Mas, acontece o seguinte Quando chove, como é o caso agora Quando chove, o segundo treino livre Ele fica meio assim Perdendo valor É, porque não... Sem motivo, sabe? É, a não ser arriscado De repente botar um carro Os caras batem E tem prejuízo pro final de semana inteiro É, também tem isso Também tem isso Porque isso pode acontecer Se você sofre um acidente E você tem um prejuízo Pode trocar, por exemplo Uma batida Uma batida É, bem dada Pode fazer o carro Pode fazer aquele carro Ter que trocar o câmbio Câmbio, exatamente E aí, você já perde cinco posições no grid Só de trocar o câmbio Então, é bem complicado, né? Essa matemática E os pilotos estão todos guardados Agora, acabou de sair o primeiro carro É a Alfa Tauri O carro da Alfa Tauri É o primeiro a colocar ele no molhado O Gasly, que não andou no primeiro treino livre O Pierre Gasly É o primeiro carro na pista Vale destacar que o Hamilton fez o melhor tempo Seguido pelo Valtteri Bottas E as duas Racing Point Em terceiro e em quarto O Sérgio Pérez E o Lance Stroll E o Daniel Ricciardo na quinta colocação Sem usar pneus macios E aí, depois, as duas Ferraris Que também tiveram um bom desempenho Sexto e sétimo Também sem utilização dos pneus softs A Ferrari andou bem no primeiro treino livre E hoje? Não tem reto o circuito também, né? É, pois é Esse é um outro segredinho aí Da pista de Hungaroring É uma pista extremamente travada É uma pista de menos de 200 km por hora De média de velocidade E de autódromo permanente Com certeza é a pista mais travada De longe do circuito De longe do campeonato Mas muito longe Não tem nenhuma pista Só Mônaco, né? Então, de autódromo permanente Ah, tá, não de rua Entendi o que você quis dizer É, porque corrida de rua Barcelona também não é? Travadinho? É travada, mas não é igual a Hungaroring Nada é parecido com essa aí Nada é parecido com Hungaroring É, porque corrida de rua Realmente os carros andam mais lentos Naturalmente Mas em autódromo permanente Esse é o circuito mais lento Do calendário Então, como só tem uma reta Uma só Os carros que não são tão bons de reta Que o motor não empurra tanto Eles conseguem andar melhor E a Ferrari parece Parece Que vem com um carro um pouco melhor Para este final de semana Tomara que pelo menos na Hungria A Ferrari não faça feio Brigar pela vitória Eu não tenho nenhuma esperança Viu, Leandro? Porque Aí já seria demais Eu acho que também O Lewis Hamilton Acho que se não me engano Ele venceu sete corridas aí Nesse evento É O Hamilton Se ele ganhar Nesse final de semana Ele vai igualar mais um recorde Do Schumacher O Schumacher Ele ganhou oito Oito vezes O grande prêmio da França E aí é muito importante Largar na frente Porque como você destacou Não existem pontos de ultrapassagem Largou bem Você provavelmente vai embora E você tem ali Uma condição boa A não ser que faça Uma estratégia diferente Mas mesmo assim A decepção ficou por conta Das Red Bulls Muito mal hoje Muito mal Os dois Andaram lá atrás Verstappen o oitavo Albo em décimo terceiro Décimo terceiro Exatamente Na primeira sessão De treinos livres E vamos ver né Galvão Quem sabe a Ferrari Possa surpreender Numa semana muito tumultuada Depois do que aconteceu No grande prêmio da Styria Com o Vettel Bem desgostoso Criando uma Acho que o ambiente ruim Que ele traz Acaba mobilizando todo mundo E ele negocia hoje Com a Racing Point Que vai virar Aston Martin No ano que vem E aí Que é a Racing Point Hoje E aí fica a dúvida Os dois brigando lá Sérgio Pérez E Lance Stroll Quem vai dançar Para uma possível chegada Do Vettel O Pérez Além de ser melhor piloto Também tem patrocínio forte Só que O Stroll É simplesmente O filho do dono É Será que o pai Vai colocar o filho do dono De repente Como piloto reserva Ou vai Tirar Vai demitir O filho É É complicado isso aí É uma situação Realmente Estranha Essa né Mas o Vettel Já não esconde Mais de ninguém Que está negociando Com a Aston Martin Para o ano que vem E também Na Aston Martin Eles mudaram O discurso Na Aston Martin Que hoje é Racing Point Mas vai mudar o nome A partir do próximo ano Eles mudaram O discurso Né Num determinado momento Eles diziam Que não tinha Nenhum lugar No 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 carro deles Né Que os cockpits Já estariam ocupados Mas Agora Já Olha O tetracampeão Do mundo Né Enfim Ninguém sabe O que vai acontecer Para a próxima temporada O Gasly já foi Já voltou Portanto Neste momento Nenhum carro Na pista Realmente parece Que eles não estão Querendo arriscar Muito na chuva Talvez Acreditando Que a corrida Seja disputada No seco No próximo domingo Tem general admission Aí O Dregalvão Deve ter né General admission Explicando Para a galera É Vamos lá É aquele Local Mais barato Que o torcedor Compra o ingresso E não tem direito A arquibancada Mas ele pode ficar Em qualquer lugar Do circuito Que Esteja disponível Né Aqueles morrinhos Que ficam do lado Da pista Qualquer lugar Do circuito Que tiver disponível O cidadão Paga o ingresso Mais barato E pode ficar É bem legal É bem legal Dependendo Do autódromo Você consegue enxergar Boa parte Tem uma visão De boa parte Como na Áustria Por exemplo Por ser pequeno Interlagos Só que o telagos Não tem O general admission Mas você consegue Ver boa parte Do autódromo É o Circuito de Austin Nos Estados Unidos Onde estivemos Ele é um circuito Que te dá uma Visibilidade boa Ampla visão Justamente porque Tem subidas E descidas Isso acaba Facilitando Para quem tiver Num ponto mais alto Do circuito E a galera Está mandando mensagem Para a gente Põe no ar Rodrigo Piccioneri Bom dia É o Freitas De Carapicuíba A pergunta Você acha Que no Brasil Ainda vai ter Alguém Com a capacidade Que tinha O Ayrton Sema Para ganhar Títulos Pela Fórmula 1 Ou será Que o Brasil Já era Esse tipo De corrida Cara Eu acho Que o problema É justamente A comparação Todos os pilotos Que vierem Eles vão carregar O peso De serem O Ayrton Senna E na verdade Não tem que ser assim Não tem que ser assim Porque não vai existir Outro Ayrton Senna Como não vai existir Outro Michael Schumacher Não vai existir Outro Lewis Hamilton Agora Não é pelo fato De não existir Um novo Ayrton Senna Que um cara Não pode ser bom Que ele não possa ser Um campeão mundial Que ele não possa ter Sucesso na Fórmula 1 Eu acho que brasileiro De uma forma geral A gente Para muita gente A Fórmula 1 Acabou em 94 Não Não acabou Em 94 Porque As corridas continuam Outros pilotos bons Surgiram Quem gosta de vitória Sim Acabou em 94 Quem gosta de ganhar Não gosta do esporte Mas não é assim Que funciona E obviamente Que vão aparecer Novos pilotos talentosos E que fatalmente Podem ter uma chance Sim Na Fórmula 1 E aqui no Brasil Principalmente A gente percebe Que existe uma base Sólida de fãs Na Fórmula 1 Que não depende De pilotos brasileiros Vencendo na categoria Tem muita gente Que é Apaixonada Pelo esporte Em si Olha só Muita gente Mandando mensagem Que bacana Tem aqui o Ricardo Corintiano Falando da melhora No estado de saúde Do Alex Zanardi Ele que sofreu Um acidente grave Recentemente Andando de bicicleta E que bom Que bom Que o Zanardi Está melhorando Inclusive os médicos Diminuíram A sedação Do coma Do Alex Zanardi Ótima notícia Nessa manhã O Evandro Santos De Linhares No Espírito Santo Também Curtindo o programa Dizendo que Foi um tremendo erro Verstappen ter renovado Com a Red Bull A Red Bull não vai Dar um carro Para ele Brigar pelo título Mundial Pode ser Evandro Elton Santana Ele está Lembrando aqui Do falecimento De uma lenda Do rádio De São Paulo E do Brasil Que infelizmente Foi nessa madrugada A morte do José Paulo De Andrade Da Rádio Bandeirantes Que Deus o tenha Que descanse em paz Fez realmente A sua história No rádio Brasileiro E aqui de São Paulo Repito Deixa muitas saudades José Paulo De Andrade E as nossas Mais sinceras Condolências A todos Os familiares E os amigos De José Paulo De Andrade Quem mais aqui Manda mensagem Para a gente O Carlos Ribeiro Também Conosco O Rogério De Limeira Dizendo que o programa É muito bom Parabéns Abraços O João Vitor O João Vitor Está me perguntando Se eu já joguei O Fórmula 1 2020 Já joguei Já tenho em casa Mas não joguei muito Ainda não Estou gostando Estou gostando Não deu tempo ainda De jogar muito Que eu comprei Essa semana Mas estou gostando Do pouco Que eu joguei Estou gostando Bastante Parece até Ter um pouco Mais de Estabilidade No carro Então estou Curtindo Para caramba E o Rogério Gadelha Também dizendo Que nós somos Muito bons Muito obrigado Várias mensagens Bacanas Da galera Curtindo O Acelerando Transamérica E aqui vale um recado Importante Você que está Acostumado a ouvir O Acelerando Às 10 da manhã A partir de Segunda-feira A partir de Segunda-feira A programação Inteira da Transamérica Sofre uma mudança Com a volta Do futebol A gente vai Ter novamente Os programas Noturnos O hashtag Da bola Das 8 às 10 da noite E o resumo esportivo Das 10 às 11 da noite E os programas Papos de craque Também mudarão de horário O papo 1 Vai ser das 11 À 1 da tarde Das 11 da manhã À 1 da tarde Então o Acelerando Às segundas E às sextas-feiras Entrará no ar Às 11 horas da manhã E não mais às 10 Tá certo? 11 horas da manhã A partir de Segunda-feira O Acelerando Transamérica Pra você ficar ligado 11 da manhã Tá bom? Pra quem está sempre já Se acostumando a ligar o rádio Assim às 10 Pra ouvir o Acelerando Às 11 da manhã A partir de Segunda-feira Que vem E aos sábados Continuamos ao meio-dia Amanhã estaremos no ar Aqui ao vivo Ao meio-dia Depois de mais uma classificação Só destacando que hoje Teremos corrida Teremos Fórmula Indy Às 10 e meia A qualificação acontece Às 6 e meia A primeira corrida Em Iowa Às 10 e meia-da-noite A Fórmula Indy É na pista hoje Além da Fórmula Indy Mais duas corridas Pela NASCAR Vamos ter O GP do Texas Às 6 e meia Aliás Às 4 da tarde Às 6 e meia Será a vez da IMSA Com a etapa de Sebring Que é uma versão Mais curta Do que a habitual Ao invés de 12 horas De prova A corrida dessa sexta-feira Contará com 2 horas E 40 minutos De duração Além da MotoGP Que vai voltar Nesse final de semana Em Rerezela Fronteira Já com os treinamentos livres E quem foi o melhor André Galvão Sim Marc Marques Sempre ele Foi o melhor Sempre ele O espanhol voador Na MotoGP Novamente Deve Predominar na temporada E o Eric Granado Brasileiro Que vai correr Na MotoE Nessa temporada Já correu no ano passado Fez o segundo tempo A categoria de motos elétricas Foi o segundo colocado Eric Granado Que está sempre Participando aqui com a gente Do Acelerando Amanhã tem entrevista Do Eric Granado Amanhã Meio dia Do meio dia Ao meio dia e meia Tem o Acelerando Especial Transamérica Com entrevista Do Eric Granado A gente está na torcida Pelo nosso brasileiro Na MotoE Que sonha também Em chegar Na MotoGP Então este final de semana Começa a MotoGP Para os amantes Das Motos Começa neste final de semana Em Jerez De La Frontera E a Stock Na semana que vem Dia 26 Em Goiânia Primeira corrida Primeira etapa Da Stock Car Também em Goiânia Na próxima semana Então é isso gente Olha o barulhão Da moto Com o somzão Da moto A gente termina Essa edição Do Acelerando Reforçando Para vocês A partir de semana Que vem 11 horas da manhã Acelerando Transamérica Amanhã ao meio dia A gente volta Eu e o Leandro Para falar Da classificação Do grande prêmio Da Hungria Da classificação Do grande prêmio De Jerez De La Frontera Da MotoGP Enfim Vamos atualizar Tudo para você A corrida de hoje Da Fórmula Indy Tudo Tudo mesmo Nesse final de semana De muita Velocidade Valeu Já já vem o Papo de Crack Primeira edição Com o Guilherme Laje Eu estarei Como um dos comentaristas Do programa Você ouviu Acelerando Transamérica